Eu não tô ouvindo muito vocês, mas Diogo, eu sei exatamente do que você vai falar. Estávamos nós dois, estávamos nós dois, mais uma galera na Arena Corinthians. Eu tava numa ação comercial, eu tava com a camisa do Cruzeiro, acho, eu tava com o Corinthians. E aí, irmão, do nada, meu chapa, do nada, chegam os caras... Se eu contar essa história aqui, senão a Jaca fica. Certo mesmo. Certo mesmo. Quatrocentos quilos de braço, falando eu vou bater em vocês, foda-se. Irmão, aí começou um desespero geral, desesperado, desesperado aqui, irmão. Vai ter porradaria, aí a gente descobriu que era do camarote, do MC Livinho. Vou contar essa história. Já contei essa história aqui? Vou contar essa história agora com o Diogo presente. Aí foi na final da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu. É, pro Cruzeiro. E aí, a gente tava no camarote fazendo uma ação comercial da Copa do Brasil. E aí era o seguinte, cada um escolhia... Não era escolhia, cada um pegava um time e cada um ia ser um torcedor temático. Então, certeza, eu sou torcedor do Corinthians e eu fui torcedor do Cruzeiro. Botei uma camisa do Cruzeiro e ele uma do Corinthians, pra gente fazer a ação. Aí a gente tava num camarote. O camarote do lado era o camarote do MC Livinho. Apareça, Livinho. E quem tava lá não era o MC Livinho, eram os seguranças do MC Livinho. Tá ligado? E aí... Quando eles viram que o Diogo tava com a camisa do Cruzeiro e que eu tava com a camisa do Cruzeiro e que outros caras convidados estavam com a camisa do Cruzeiro, inclusive o Gauleis estava lá, os caras viraram... Cara, a distância de um camarote pro outro era tipo assim, era assim. Era um vão assim. E aí o cara falou assim... Eu vou entrar no camarote e eu vou moer vocês na porrada. Aqui é lugar de corintiano, aqui não é lugar de cruzeirense, não. E aí, cara, o Diogo virou e falou assim... Então vem, pô. Então vem pra cima que eu vou arrebentar vocês, pô. E eu tava com a camisa do Cruzeiro. Mas, irmão, na hora eu tirei a camisa do Cruzeiro. Tirei na hora a camisa do Cruzeiro. Tirei na hora. Tirei a camisa do Cruzeiro. Botei a camisa normal. Falei, olha, irmão, eu não vou ficar nessa brincadeira, não. Vou peidar, pô. Vai peidar, vou peidar. Cara, doideira. Quem tava lá? O Gaule, o Igão... Pô, mó galera, um monte de corintiano, pô. E um monte de cruzeirense também. Doideira. Final da Copa do Brasil, camarada de vinho. E aí, irmão, quando eu olho pro lado, tá geral correndo, Casimiro desesperado. Não, irmão, não, não, não. Não, eu vou tirar a camisa, eu vou tirar a camisa. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Que isso, que isso, que isso? Diogo chegou assim. Vai bater porra nenhuma, não. Vai bater ninguém, não. E o Gão do lado. Que isso, cara? Vai porra, vai dar merda. E eu, covarde. O Diogo falou assim, ó. Não precisa tirar a camisa do Cruzeiro, não. Vai bater ninguém essa porra, não. Se ele chegar aqui, a gente mete a porrada. Eu falei, a gente mete a porrada em quem? É, o Gão era o outro torcedor do Cruzeiro que tava lá também. Grande pra caralho. Era ele e o Gão. Aí ele falou assim, não vai bater em ninguém essa porra aqui, não, irmão. Se entrar alguém aqui, eu vou lambrar de porrada. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Só que tranquilo é o caralho, moleque. Que eram cinco caras, mano. Tranquilo é o meu saco, pô. É, o Gão é gigante, mano. O Gão é gigante. Mas o Gão deu uma... Deu uma refugada. Ele falou, que isso, gente. Calma aí, calma aí. Gente boa demais, o Gão. Tá maluco. Só eu me escondendo, filho. Porque eu falei, não, vou tomar porrada aqui. Eu vou apanhar pra todo mundo aqui. Eu não bato ninguém. Moleque, do nada. Eu só vejo os três caras gigantescos do Camarote e do MC Livinho. Pulando de Camarote em Camarote, irmão. Vamos lá, vamos lá. E o Diogo, o Diogo aqui, ó. Não, não, não. Tá tranquilo. Pô, irmão. Ou você bate pra caralho. Ou você é a pessoa com a maior confiança que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada parecido, irmão. Ô, irmão. Ele falou assim, ó. Não, não, cara. Não vai bater ninguém, não. Pode ficar tranquilo. É uma ação comercial. Se eles vêm aqui pra dentro pra bater na gente, a gente bate neles. Eu falei, que isso, doido? Isso é maluco. Na verdade, eram os caras da Gaviões da Fiel que estavam no Camarote do Livinho. O negócio é o que o Gão falou comigo. Mano, você é muito doido. Você é corajoso demais. Eu falei assim, o Gão, não tinha pra onde correr, irmão. Não tinha pra onde correr. Não é questão de você ser macho. Não tinha pra onde ir. Ou você encara de frente ou você morre. Eu falei, então vamos peitar os caras. E acabou que deu certo, né, Pedro? Mas foi louco. E acabou que o Cruzeiro foi campeão nesse dia, mano. Mas aí falando, Pedrão, daqui a pouco, bota fogo e Cruzeiro, meu brother. O que você tá achando? Foi mó doideira, cara. Eu vi Cruzeiro e Corinthians dentro da Arena Corinthians, final da Copa do Brasil. Eu não conheci o Diogo. O Diogo tava lá comigo. Tava fazendo uma ação comercial. Ele tava chorando com o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, chamando os seguranças do Livinho pra porrada. Porque os caras mandaram ele tirar a camisa do Cruzeiro. Ele falou, não vou tirar a camisa do Cruzeiro, irmão. Se você quiser que eu tire a camisa do Cruzeiro, você vem aqui e sai na porrada comigo, pô. Eu vi, pô. Eu vi, pô.